Mãe, a mãe está ali, ela está rodando ali, está cheio de fome. Esse cara hoje já cruzou essa fêmea mais de doze vezes. Eu nunca vi um cabra tarado igual de paço preto não, viu cara? Está doido, os macacos perderam os passarinhos. Estou acostumado a ver macacos dar doze vezes e... Transar doze vezes e passarinho não sabia que chegava esse ponto não. O gente que era pitarra solto parece que as energias recarregaram. As baterias e o cara matou a fóbia da FM4. Que caba safado. Está doido. Vai transar assim na casa do chapéu, fico eu com inveja.